Já que tu vai lá pra feira Traga de lá para mim Água da fulô que cheira Um nuvelo e um carrinho Traz um pacote de missa e meu amigo Ah se tu visse aquele cego cantador Um dia ele me disse Jogando um mote de amor Que eu haverá de viver por esse mundo E morrer ainda em flor Passa naquela barraca Daquela mulher reisera Onde almoçamos paca Panelada e frigideira Em ter você disse um alô Acabando a boia boa Que das casas da cidade Aquela era a primeira Traz pra mim as brevidade Que eu quero matar a saudade Faz tempo que fui na feira Ai saudade Ah pois sim Vê se não esquece Que ainda nessa lua cheia Nós vai brincar na quermesse Lá no riacho da areia Na casa daquele homem Feiticeiro e curador Que o dia inteiro é homem Filho de nosso senhor Mas depois da meia noite É lubisômico medor Do espagão que as mães esqueceu Do batismo salvador E tem mais dois garrafão E tem mais dois garrafão Com dois cangue responsador Ah pois sim Vê se não esquece De trazer o gicarmin Ah se o dinheiro desse Eu queria um transilim E mais três metros de chita Que é pra eu fazer um vestido E ficar bem mais bonita Que uma dor de jucadido Que zefa de hoje Joaquim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo traz Essas coisinhas para mim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo traz Essas coisinhas para mim